Olá a todos, bem-vindos ao nosso penúltimo estudo deste trimestre sobre o tema Preparação para o Tempo do Fim. Já atravessámos longas semanas em que nos debruçámos sobre estes assuntos tão importantes e tão relevantes para os tempos em que vivemos e assim mesmo no finalzinho temos mais um assunto muito importante que nos permite esclarecer e até desmontar alguns dos enganos que existem relacionados à Babilónia e ao Armagedão que porventura a maioria das pessoas não sabe e tentaremos fazer alguns comentários no sentido de esclarecer esse assunto. Olá Pastor, bem-vindo mais uma vez. O Pastor Paulo Cordeiro vai partilhar connosco comentários e vamos começar com uma oração. Querido e bom Pai, obrigado Senhora porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de podermos estar aqui e podermos ser usados por Ti para apresentar a Tua Palavra. Pedimos Senhor que o Teu Espírito, que é o Espírito da Verdade, nos oriente, nos guie e que nós possamos ser apenas e só meios, condutos, veículos pelos quais a Tua Palavra é anunciada a outros. Ó Senhor, livra-nos todo o mal, protege-nos com a proteção dos Teus santos anjos e com a inspiração do Teu Espírito. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, vamos começar a nossa conversa hoje por fazer uma definição do conceito, até para estabelecer uma base e saber exatamente o que estamos a falar. Quando falamos acerca de Babilónia, eu já ouvi dizer que Babilónia é uma cidade ou um império da antiguidade e que não existe mais e que é apenas um ponto histórico de um determinado povo. Eu já ouvi dizer que Babilónia é uma igreja que luta contra o verdadeiro povo de Deus. Eu já ouvi dizer que Babilónia é toda a confusão religiosa que existe no mundo, em termos apocalípticos, escatológicos, que nos interessa para o fim do tempo, qual é o conceito bíblico que importa de Babilónia? Ok, bom, é uma grande questão, mas é exatamente este o assunto para o qual estamos aqui, portanto, para falar. Muito bem, a primeira vez que o termo Babilónia aparece na Bíblia é no contexto do relato da Torre de Babel. Porque o termo hebraico Babel é de onde vem o termo Babilónia. E é interessante porque, já agora, talvez muitas pessoas não tenham... Normalmente não gostem de ir por estes detalhes, mas hoje vou mostrar estes detalhes sem esquecer a pergunta que tu fizeste, mas vou dar... Fazer um raciocínio. Exatamente. Ora, vamos abrir as nossas Bíblias em Génesis, no capítulo 11, e aqui em Génesis 11, no tal episódio que fala da Torre de Babel, diz-nos assim, Génesis capítulo 11, a partir do versículo 1, lemos assim, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente... Eles quem? Já iremos falar. Bom, quem eram estes eles? Pois bem, se formos ao capítulo anterior, ao capítulo 10, que é conhecido como a tabela das nações, apresenta-nos, portanto, os descendentes de Noé, e particularmente dos filhos de Noé, sem quem já fé, e no versículo, a partir do versículo 8, lemos assim, deixem-me vir ao versículo 6 antes, os filhos de Cã, Cux, Cã, portanto, Noé, versículo 1, são estas as gerações dos filhos de Noé, sem, Cã e Jafé. Sem era o primogénito, Jafé era o segundo e Cã era o mais novo. Depois, no versículo 6, fala dos filhos de Cã, Cux, Mizraim, Pute e Canaã. E depois, no versículo 8, diz assim, Cux gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino, do reino de Nimrod, foi Babel. Ereque, Acá de Calné, na terra de Siniara. Ora, é esta terra de Siniara aqui que vem mencionada depois, no versículo 2 do capítulo 11. Portanto, onde é que a torre de Babel foi construída? Na terra de Siniara. Mas a terra de Siniara, diz-nos aqui, que foi o reino de Nimrod. Quem era Nimrod? Bom, diz aqui que Nimrod era filho de Cux, Cux, por sua vez, era filho de Cã, e Cã era filho de Noé. Ou seja, estabelecendo a genealogia. Portanto, temos Noé, temos o seu filho Cã, depois temos o seu neto Cux, e depois temos o seu bisneto Nimrod. Portanto, Nimrod era bisneto de Noé. E foi este Nimrod que edificou o seu reino natal, terra de Siniara. Aliás, até diz que o princípio do seu reino foi Babel. Cá está, Babel, terra de Siniara. Quando vamos ao livro de Daniel, no capítulo 1, encontramos exatamente a referência a esta terra de Siniara. Em Daniel, no capítulo 1, lemos assim, no ano terceiro, logo no versículo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucunusor, rei da Babilónia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siniara, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E depois, no capítulo 1, a indicação, portanto, de que a Babilónia, para a qual Daniel e os seus três companheiros foram levados, onde é que ficava? Localizada, geograficamente, na terra de Siniara. Ora, temos então aqui uma ligação entre o bisneto de Noé, que fundou o seu reino em Babel, que ficava na terra de Siniara, com a indicação do livro de Daniel, que na terra de Siniara ficava, portanto, Babilónia. Ou seja, foi no local onde foi construído o reino de Nimrod, ou seja, onde foi edificada a terra, a torre de Babel, que mais tarde, séculos mais tarde, surgiu ali o império, um império literal de Babilónia. Ora bem, quando no livro do Apocalipse é feita menção à Babilónia, obviamente que, com a linguagem simbólica que aí é usada, não estamos a falar de um reino literal, no sentido como foi a antiga Babilónia. No entanto, quando nós analisamos as características que o antigo império de Babilónia tinha, e as características da Babilónia mencionadas no livro do Apocalipse, vemos que são as mesmas características. Estamos a falar de tipologia, portanto. Exatamente, mas repara, há aspectos que são mesmo literais, por exemplo, no capítulo 4, por exemplo, aqui de Daniel, no versículo 30, nós temos aqui, por exemplo, a menção do rei de Babilónia, neste caso aqui Nabucodonosor, que diz assim, vou ler o versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o Palácio Real da cidade de Babilónia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, é um homem que está claramente centrado no eu. Há aqui arrogância, há aqui orgulho. Pois bem, as mesmas características que nós encontramos na Babilónia apocalíptica. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Que o mesmo espírito de rebelião que existiu na Babel inicial, na Babilónia inicial, e eu falo bem, espírito de rebelião, porquê? Porque Deus tinha dito, depois do dilúvio, que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. Ele tinha dito, eu até vou pôr um arco no céu, e esse arco é para servir de sinal para vós que a terra não mais será destruída com um dilúvio. Mas os descendentes de Cã, nomeadamente os de Cuxa, eles não vão acreditar nisso. E vão querer fazer as suas obras para se defenderem. É como se eles tivessem feito o seguinte raciocínio, que certamente aconteceu. Não se deu o caso de Deus mudar de ideias, e depois vai querer outra vez destruir. E se isso acontecer, nós já estamos protegidos, vamos construir uma torre, e portanto lá a água não vai chegar e estamos protegidos lá no topo da torre. Portanto, foram obras que eles tentaram realizar. Portanto, este é um espírito de rebelião. Deus diz de uma maneira, mas eu o faço da minha maneira, não o faço de acordo. Ou seja, a minha conduta não é de acordo com aquilo que Deus disse. Porque se eu tenho fé implícita em Deus, Ele diz algo e eu acredito nisso. No final, não ponho em discussão. Só tenho é que depois colocar a minha vida em consonância com essa vontade de Deus, não é? Porém, causa o que Deus diz. Pois bem, mas ali mostrou-se um espírito de rebelião. E é exatamente esse espírito de rebelião que nós encontramos na Babilónia Apocalíptica. Agora, a Babilónia Apocalíptica é uma conglomeração. Como é que nós sabemos isso? Porque no capítulo 16 de Apocalipse, quando fala das sete últimas pragas, ou os sete últimos flagelos, diz aqui na sétima praga, no versículo 19, que como resultado do derramamento da sétima praga, ou do sétimo flagelo, diz aqui no versículo 19, portanto em Apocalipse 16, 19, e a grande cidade, esta grande cidade é claramente Babilónia, porque na segunda parte do versículo vem mencionado o termo Babilónia, e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. Ou seja, com a praga que Deus envia para Babilónia, o que é que acontece? Babilónia é desmembrada, por assim dizer. Desmembrada em três partes. Ora, fácil é nos supor que Babilónia é desmembrada em três partes, porque são as três partes que a compõem. Ou seja, imaginem um daqueles bancos antigos que têm três pés, estão a ver. E, portanto, Babilónia sustém-se sobre estes três sustentáculos. Quais são estes três sustentáculos? Pois bem, a própria Bíblia o diz. É o dragão, a besta e o falso profeta. Portanto, são estes três sustentáculos que sustentam Babilónia. Portanto, Babilónia não é uma nação literal, no sentido em que foi a Babilónia histórica, do tempo de Daniel e dos seus companheiros. Babilónia é um conglomerado de poderes, no tempo do fim que se juntam, e que estão em oposição, em rebelião a Deus. E esses poderes que eu mencionei, o dragão, a besta e o falso profeta, o Espírito de profecia identificou-os muito bem. O dragão representa o espiritismo ou o paganismo, porque o paganismo está cheio de espiritismo. A besta representa, portanto, o dragão. A besta representa o catolicismo romano. É a primeira besta de Apocalipse 13. E o falso profeta representa a segunda besta de Apocalipse 13, que é a besta que sobe da Terra. Ou seja, os Estados Unidos da América e, particularmente, a religião oficial, a religião tradicional, oficial dos Estados Unidos da América, que é o protestantismo. Portanto, falso profeta, protestantismo apóstata, como nós chamamos. Portanto, é essa conglomeração. Ou seja, é uma grande síntese que vai haver entre catolicismo romano, protestantismo e paganismo. Que paganismo? O paganismo todo, do mundo inteiro. Pastor, a Babilónia, lá do tempo de Nabucodonosor, Daniel, histórica, era um poder político e religioso. Sim. A Babilónia, do fim dos tempos, que o pastor descreveu agora, é um poder político, é religioso ou é as duas coisas? É as duas coisas também. Ou seja, exerce uma influência política, exerce uma influência religiosa, em que o valor ou os valores religiosos determinam aquilo que são as suas decisões políticas. Exatamente. E repare, eu disse que as três partes que compõem Babilónia, portanto, uma é o paganismo, ou o espiritismo, a outra é o catolicismo romano e a outra é o protestantismo apóstata. Mas, particularmente, o protestantismo apóstata que surge na nação americana. Bom, a nação americana é que vai ser o grande poder civil político que vai dominar no tempo do fim. Aliás, vemos isso claramente dia para dia, não é? Os Estados Unidos a afirmarem cada vez mais a sua supremacia mundial como superpotência única, quase intocável. Portanto, os Estados Unidos serão o grande poder político, o grande poder económico, que depois fará uma aliança com o poder religioso romano. E, portanto, desta aliança surge Babilónia. O pastor usou a expressão um grande conglomerado, uma reunião ou até reunificação, como quiser. Em Apocalipse 14, versículo 8, nós lemos que essa Babilónia, portanto, o contexto é a queda, não é? Mas lemos que essa Babilónia, diz a Bíblia, é aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornificação. A todas as... As nações. As nações. Ou seja, não há nação que fique de fora. Exatamente. Ou seja, complementando isso com o versículo 3 do capítulo 18, diz que porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação e os reis da terra se fornicaram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui já estamos a falar de comércio, já estamos a falar de muitas coisas. Economia. Exatamente. Mas há duas... Há uma expressão aqui que refere todas as nações. Ou seja, a Babilónia é um conglomerado, é uma influência, é um poder que acaba por abarcar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ou seja, ninguém fica de fora. Não, ninguém fica de fora. E vamos falar já da exceção ao ninguém. Exatamente. Ou seja, todo o mundo vai estar envolvido dentro desta mentalidade, dentro desta ideologia, dentro deste pensamento. Isto é muito ecuménico, pastor. E estou aqui... É totalmente ecuménico. Totalmente ecuménico. Aliás, o movimento ecuménico atual... Já agora, fazer... Eu, quando fui estudando teologia, até fiz um trabalho sobre ecumenismo e fui sobretudo... Fiz esse trabalho porque eu tinha um interesse pessoal. E já agora, um à parte. Os trabalhos de pesquisa que nós, alunos de teologia, fazíamos, pelo menos na Faculdade de Teologia onde eu estudei, os professores davam a liberdade de nós, às vezes, escolhermos determinados temas. E, obviamente, que eu escolhi os temas que mais me interessavam. Eu estava interessado em conhecer o movimento ecuménico na sua perspetiva histórica. Não tanto doutrinária, histórica. E, portanto, o que eu descobri foi que o movimento ecuménico começou só dentro da chamada cristandade. Ou seja, para se chegar a uma união... A uma união entre as várias igrejas separadas. Bom, o que é que provocou a grande... Bom, houve dois grandes cismas na história do cristianismo. O primeiro foi no século XII, quando em 1100 e... Agora não me recordo o ano preciso. 1150... Bom, não me recordo agora. Houve a separação da Igreja do Oriente da Igreja do Ocidente. E foi essa divisão, esse cisma, que fez com que depois houvesse a Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, que dominava o Ocidente e dominou. E as Igrejas do Oriente, que foram as Igrejas Ortodoxas, por sua vez, depois sofreram uma subdivisão. E hoje as duas principais Igrejas Ortodoxas é a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Ortodoxa Grega. Portanto, essas são as Igrejas do Oriente. Mas depois, a maior cisma de todas foi a que surgiu com a Reforma Protestante, quando começaram a surgir as várias denominações protestantes. Ok? Portanto, o ecumenismo surgiu como uma tentativa de juntar todas as denominações cristãs. Só que o ecumenismo não ficou por aí. O ecumenismo avançou e hoje, claramente, mas não é já de agora, já de há umas décadas atrás, o ecumenismo extravasou as fronteiras do cristianismo. Ou seja, o ecumenismo hoje abarca tudo. Abarca o islamismo, abarca o hinduísmo, o budismo, o zoroastrismo, o judaísmo, o ateísmo, tudo, 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 tudo cabe lá dentro. Todos cabem lá dentro, todos têm lugar. O Papa, por exemplo, quer este, o, antes deste, o Papa, o, pois, o Ben 16, quer o outro João Paulo II, há fotografias deles a beijarem o Alcorão. Bom, quer dizer, o que é que isso mostra? Que eles estão dispostos a aceitar tudo. Eu reparei que este Papa Francisco, em 2015, quando, quando houve a publicação daquela encíclica famosa, em que ele fala sobre o meio ambiente e tudo mais... Laudato Si. Laudato Si. A cerimónia oficial de lançamento dessa encíclica, a apresentação foi feita por um cientista ateu, curiosamente. E, portanto, eu introduzi esta questão, este conceito do ecumenismo, para ficar aqui bem claro que, quando falamos desta confusão, deste conglomerado religioso, nós não estamos a falar apenas de cristianismo. Porque, quando diz todas as nações, tem que incluir forçosamente todas as religiões. Certo. E, portanto, todas as religiões vão acabar por fazer parte desta Babilónia, desta grande confusão, desta grande mistura, que no livro do Apocalipse, e não só em toda a Bíblia, é apresentado como se opondo a Deus. Exatamente. Aliás, Babilónia, o termo na sua gene, significa confusão. E, portanto, realmente é uma grande confusão. Quer dizer, como é que é possível que o cristianismo que aceita Cristo, por exemplo, e a divindade de Cristo, vá se unir com religiões, como o islamismo, que negam a divindade de Cristo? Quer dizer, isto é inconcebível. Reparem, a Bíblia diz claramente em Amós 3.3, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Reparem, como é que é possível eu estar num movimento onde há lá pessoas que eu sei que não acreditam na divindade de Cristo? Só para referir uma doutrina essencial do cristianismo, já para não falar de outras. Isso é impossível. Mas aí temos que introduzir, para percebermos isso, não quer dizer estarmos de acordo, mas para percebermos isso, temos que introduzir um conceito, o base do ecumenismo, que é o quê? Isto é muito divulgado pela Igreja Romana, essencialmente. Colocamos de lado aquilo que nos separa e nos concentramos naquilo que nos une. Ou seja, encontrar um ponto comum, aliás o pastor até tem um sermão que pode ser encontrado online, fariseus e saduceus tinham muita coisa que os separavam. Quando tiveram que se juntar para acabar com Cristo, houve um acordo e não houve problema nenhum em se entender. Exatamente. E portanto, dentro desta grande Babilónia, o segredo é encontrar, não precisam ser muitos, alguns pontos em comum. Isso é fácil de encontrar. Algo que os une, por exemplo, e até recuperando algo que dissemos na semana passada, dentro do cristianismo, a Babilónia consubstancia-se quando a maior parte dos protestantes observam o domingo e acreditam na imortalidade da alma. Ora, isto é. Dois pontos em que estão completamente unidos. O que importa lá é que não adoremos estátuas, ou que não acreditemos na virgindade eterna de Maria, ou outras coisas. Temos aqui alguns pontos que são comuns, vamos nos concentrar nisto. Foi choque para mim, foi choque para mim, alguns meses, dois anos atrás, ver uma cerimónia em que o líder da Igreja Valdense abraça e beija o Papa. Repara, pastor, eu sou a favor que todos os homens vivam abraçados e em paz, e em comunhão com os outros, e em harmonia. Não somos contra isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, dentro do contexto histórico e religioso, puxa, o que isto mudou em seis, sete, oito séculos, para chegar ao ponto em que vemos uma cerimónia dessas. Ora, isto também é comunismo, e isto também demonstra, claramente, que há um propósito, há uma intenção, de haver uma unificação, ou reunificação, talvez, devo dizer isto, à volta daquilo que é comum. Neste sentido, quando Martim Lutero fixou as 95 teses, o próprio sistema papal não rejeitou todas elas. Houve algumas que até aceitou, que, pronto, admitia que Martim Lutero tinha alguma razão. Bom, isto eu acredito que acaba por acontecer também hoje. Ou seja, vamos admitindo algumas coisas que até nem, não são assim tão críticas quanto isso, e vamos nos concentrar naquilo que nos ouve. Para nós, como de vento, isto é o sétimo dia, pastor, torna-se incomportável fazer parte de qualquer iniciativa ecuménica, ou babilónica, vamos dizer assim, porque nós temos algumas coisas que nos distinguem claramente e que não dão qualquer hipótese de reconciliação, desde logo o sábado, o sétimo dia, por exemplo. Filipe, há aqui uma distinção que eu gostaria de fazer e de elucidar os nossos ouvintes. Embora eu não defenda, nem ponha as minhas mãos no lume, como se estuma dizer, por ninguém individualmente, já ponho pela Igreja como entidade corporativa. Isto para dizer o quê? Tem havido ao longo da história indivíduos, pastores, administradores, etc., que às vezes manifestam claramente uma tendência mais ou menos ecuménica. Bom, não vou aqui julgar cada um individualmente, só Deus é que o pode fazer, mas mesmo que nós queiramos, e repare, eu estou a falar de julgar intenções, motivações, ou seja, ninguém pode julgar o que lá vai no coração, por isso o apóstolo Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 4, 5, a dizer que não devemos julgar os signos do coração. Agora, podemos julgar factos, e há factos que mostram que há pessoas que, claramente, gostariam de estar mais numa onda ecuménica ou não. Agora, embora possa haver indivíduos dentro da nossa Igreja, e até admito plenamente líderes, que possam, digamos, ter alguma apreciação por essa onda ecuménica, eu devo claramente dizê-lo, e dizer isto com toda a ênfase que eu poderei dar, que a Igreja, como entidade corporativa, nunca embarcou nisso. Mas nunca mesmo. Reparem, uma vez eu fui confrontado com alguém e me disse, ah, a Igreja Adventista faz parte do Conselho Ecomédico das Igrejas. Isso é falso. E, imediatamente, eu fui ao website do Conselho Ecomédico das Igrejas, e quando fiz a teste, na minha mente apareceu a imagem, porque eu estudei em Colónios, França, e Colónios fica a 1,5 km da fronteira com a Suíça, e a 10 km da cidade de Geneve. Ora, a cidade de Geneve foi considerada, no tempo da reforma protestante, a Roma protestante. Eu creio que não é por acaso que nessa cidade, na cidade de Geneve, é um centro mundial ainda hoje. É uma cidade que não é muito grande, em tamanho, não é muito grande, mas é uma cidade que alberga, por exemplo, foi lá que começou a chamada Sociedade das Nações, que depois da Segunda Guerra Mundial é que foi transferida para os Estados Unidos, portanto, o que veio a ser a Organização das Nações Unidas. É lá que está a sede da Organização Mundial de Saúde, é lá que está a sede da Organização Mundial do Trabalho, é lá que está a sede da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, é lá que está a sede da Cruz Vermelha Internacional, é lá que está a sede do Conselho Ecomédico das Igrejas, e um dia eu estava a passear ali por aquela zona, que é, digamos, essa zona internacional, e passei mesmo à frente do edifício, que é, portanto, a sede do Conselho Ecomédico das Igrejas. Mas, com esta imagem em mente, eu estava a consultar o website, e pus lá na busca Igreja Adventista do Sétimo Dia. E claramente apareceu lá uma página do website deles, onde fazia uma descrição da Igreja Adventista, que eu li, e uma descrição com a qual eu me revejo inteiramente, ou seja, é uma descrição justa do que eles fazem da Igreja, e depois, no fim dessa webpage, tinha lá, em letras vermelhas, a maiúsculas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não faz parte do Conselho Ecomédico das Igrejas. Portanto, isto no website deles. Agora, uma coisa é nós pertencermos, ou levarmos a nossa Igreja como entidade corporativa, para o ecumenismo, coisa que nunca fizemos. Outra coisa é nós termos observadoras, observadoras, porque, reparem, hoje nós temos acesso à internet, e através da internet nós temos um mundo, um universo de informações à nossa disposição. No passado não era assim. Então, a nossa Igreja achou por bem que deveria ter observadores que estivessem como observadores oficiais, e reparem, registados, não é? Com autorização para poderem lá estar, para poderem observar qual era exatamente o movimento ou a tendência que se ia gerando nessas reuniões ecuménicas. Portanto, uma coisa é eu participar ativamente como representante de uma Igreja que faz parte do movimento ecuménico. Outra coisa é eu estar lá como observadora. São coisas bem diferentes. Portanto, eu não estou de acordo, nunca fui, e sim completamente respaldado pela Igreja Mundial, que nós não temos nenhuma intenção de fazer parte de movimentos ecuménicos. Outra coisa, e eu isso aceito perfeitamente, nós possamos fazer parte como assistentes, como observadores, como até entrando em diálogo com as várias partes, desde que cada um mantenha as suas convicções, ou eu já dialoguei com tantas pessoas, eu já dialoguei com pessoas de outras denominações, de outras religiões, com pessoas ateias, com pessoas comunistas, bem, não é por eu dialogar com essas pessoas que os meus princípios foram postos em causa. Eu sei muito bem aquilo em que eu creio, e portanto, não é o diálogo com alguém que me vai afetar. Da mesma forma, eu acredito que existem líderes que não se deixam levar assim, e reparem, mesmo que eles se deixem levar individualmente, por exemplo, uma decisão de a Igreja Adventista fazer parte do movimento ecuménico, isto tinha que ser aceito pela Igreja Mundial. Eu nunca vi nem sequer a mínima tentativa de levar um assunto desta discussão, por exemplo, numa sessão da Conferência Geral. Ponto final, parágrafo, portanto, nós como Igreja Adventista e Sétimo Dia nunca fizemos parte, não fazemos, e vou mesmo dizer, nunca faremos parte do movimento ecuménico. Ponto final, parágrafo. Mais, para aqueles que acham que a nossa Igreja está em apostasia, bom, eu só recordo mais uma vez este trimensário. Quer dizer, como é que uma Igreja pode estar em apostasia, pode estar rendida aos valores ecuménicos, se apresenta lições com este teor? Para que aquilo que nós estamos aqui a falar são lições que foram aprovadas pela Igreja Mundial e que estão a ser espalhadas em todos os países do mundo e a ser estudadas por todos os Adventistas e Sétimo Dia a nível mundial. E as semanas anteriores trouxeram assuntos que mais ninguém prega, a não ser a Igreja Adventista e Sétimo Dia. Exatamente, e desde quando é que nós nos desviámos? Se nos tivéssemos desviado, então estavam aqui coisas agora diferentes. Não, o que aqui está neste trimensário, por exemplo, está em perfeita sintonia com aquilo que os nossos pioneiros acreditavam, com aquilo que Ele não há de escrever nos seus livros, não vejo nenhuma diferença. Se mostrarem que há diferenças, bom, então aí eu levantarei a minha voz para falar contra. Não vejo, não vejo. Pastor, voltando agora ao assunto da Babilónia em si, para depois passarmos à segunda parte, e apenas para esclarecer isto melhor, aqui o texto, o versículo 8 do capítulo 14, diz que uma das características desta Babilónia é que ela é fornicadora. Portanto, isto está aqui, literalmente, isto implica aqui alguma imoralidade de âmbito sexual, não é? Mas, se nós transportarmos isto para um campo simbólico, representativo, nós estamos a ver aqui um movimento que é infiel, um movimento que não é respeitador dos seus votos matrimoniais, vamos dizer assim, não é? Portanto, estamos a falar aqui de um grupo, de um movimento, de uma ação, de uma iniciativa, de um comportamento, desta conglomeração religiosa, política e tudo mais, que viola e que falha em cumprir com aquilo que, no fundo, deveria ser o seu comportamento normal, digamos assim. Introduzimos aqui a sua revolta contra Deus, que falámos há pouco, e introduzimos que esta revolta da Babilónia, que se manifesta essencialmente no seu comportamento religioso, ela é propagada e ela é espalhada, como já vimos, para todas as nações da Terra. Ou seja, esta Babilónia tem um sério caso de infidelidade contra Deus. Se tem. E aí é que introduzimos, agora, num campo literal, eu não consigo ver um marido que fique muito satisfeito quando a sua esposa é infiel, e por muito que ele perdoe e que tenha oportunidades de se reconciliar com ela, que tem, chega um momento que há uma gota de água que faz transbordar o copo, se ela continuar a existir nesse caminho. Isto é literal. Agora, simbolicamente, representativamente, eu não consigo imaginar Deus a se comportar de outra maneira. Vai chegar a uma altura em que a paciência de Deus se vai manifestar contra esta apostasia, contra esta infidelidade, e a ira de Deus, que é um atributo tão santo quanto o seu amor, ao contrário daquilo que podemos pensar. Eu diria a sua justiça. Ou a sua justiça, eu estou a dizer a ira, que é a palavra que está ali no título da lição, mas é isso mesmo. A sua justiça, mais tarde ou mais cedo, vai ter que se manifestar contra esta Babilónia, fazendo-a capitular, certo? E, portanto, este é um momento crítico, porque quando isto acontece, quando a Babilónia cai, estamos a falar de um momento em que, e é uma pergunta para desenvolvermos, ainda há hipótese de escolher pelo lado certo, ou essas hipóteses já foram lá atrás e a Babilónia cai apenas como consequência final e definitiva de todas as suas ações? Bom, é uma boa pergunta. O estudo que eu tenho feito do livro do Apocalipse leva-me a concluir que a queda definitiva de Babilónia dá-se com o derramamento da sétima praga. Portanto, há sete pragas que caem, não confundir com as dez pragas que caíram no Egito, portanto, no tempo do fim serão sete, descritas em Apocalipse, capítulo 16. É verdade que a sexta praga já prepara o caminho para a queda de Babilónia, mas é sob o efeito da sétima praga que aí a Babilónia cai mesmo. E cai ao se desmembrar, ao se dividir nas tais três partes que formam, portanto, o conglomerado babilónico. Ora, as sete pragas, todas elas já caem depois que o tempo da graça terminou. Portanto, nesse caso, portanto, o poder de Babilónia será exercido com toda a opressão em todo o mundo até terminar o tempo da graça. Portanto, Babilónia só cairá, efetivamente, no tempo de angústia, ou seja, no tempo que é o tempo de angústia, é aquele tempo que medeia entre o fim do tempo da graça e a segunda vinda de Cristo. Portanto, é nesse tempo que Babilónia cai, e cai já quase no final desse período do tempo de angústia. Aí cai literalmente. Ou seja, fazendo aqui um pequeno percurso histórico de algo que ainda está à nossa frente, nós estamos hoje ainda dentro de um período de graça em que Cristo exerce no lugar santíssimo do Santo Ais Celestial em favor dos que irão herdar a salvação. Certo. Neste momento, neste momento, a Babilónia está a crescer da sua influência. E a ganhar força. Ganhar força, assumir uma preponderância cada vez maior. Essa preponderância será consagrada quando houver uma imposição de um decreto dominical que quase todo o mundo, quase todo... É, todo o mundo. Pois, mas eu estou a dizer quase porque quase exclui os verdadeiros guardadores dos mandamentos de Deus. Mas tirando esses, todo o mundo, aliás, como diz todas as nações que beberam deste vinho, não é? Estamos a falar de nações e entidades políticas. Certo. E aí serão todos. Certo. Que depois obrigarão... A Igreja remanescente não é uma entidade política. Exatamente. Obrigarão depois, por força da lei, aos seus cidadãos, sendo que muitos, como dissemos a semana passada, aceitarão de bom grado, outros aceitarão porque são forçados a isso. Bom, mas esse clímax que será esse decreto dominical que impurá uma obrigação religiosa contra a consciência, será o clímax, o apogeu do domínio e da preponderância política ou religiosa dessa Babilónia. Certo. Isso acontece antes de fechar o tempo da graça. Ah, sim, sim. Ou seja, nesse momento, nesse momento, a Babilónia, ainda podemos resgatar de Babilónia aqueles que estão lá no engano. E vão ser resgatados. E vão ser resgatados. Exatamente. Ao mesmo tempo que uma grande massa que faz parte do povo de Deus se deixará enganar por essa Babilónia, Deus também se vingará, digamos assim, e fará o processo contrário. Muitos que ainda estão nessa Babilónia também virão para o povo de Deus. Estamos a falar antes do fim do tempo da graça. Agora, quando o tempo da graça terminar, Babilónia ainda se julgará no domínio e nesse mesmo apogeu. Só quando, nesse momento, começam a ser derramadas as sete pragas que o pastor falou há pouco, e elas são derramadas apenas e só sobre aqueles que insistem em fazer parte da Babilónia e não sobre o povo de Deus, é que as coisas se começam a complicar. Porque a Babilónia começa a ver que, afinal de contas, não consegue derrubar aquele pequeno grupo, aquela minoria ou a minoria das minorias que se lhe opõe e depois, passado algum tempo, digamos que esse início de declínio é ratificado quando o verdadeiro povo de Deus recebe um livramento e se dá aquilo que está no capítulo 18 da Babilónia que é o anúncio da queda da Babilónia. Mas se me permites, Filipe, antes disso, eu tenho uma forma de compreender, por exemplo, aquilo que vai acontecer depois de terminar o tempo da graça com o decreto de morte da seguinte maneira. E antes de dar essa explicação, deixem-me... Todos aqueles que conhecem ou têm uma visão mais ou menos, conhecem estes assuntos escatológicos, portanto, têm a ver com os acontecimentos dos últimos dias, sabem que nós, Adventistas, do sétimo dia damos muita ênfase num tempo que é conhecido como o fim do tempo da graça. Este título, para mim, até é melhor do que o termo que é usado pelos nossos irmãos de língua inglesa. Tempo de prova. Eles chamam-no tempo de prova, probation time. Portanto, o que é que significa o fim do tempo da graça? Bom, o próprio termo diz tudo. Ou seja, o tempo de graça, nós somos salvos pela graça, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dono de Deus, diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Portanto, é a graça que está na base da nossa salvação. Não é nenhum mérito da nossa parte, é a graça. Portanto, se o tempo em que a graça está disponível finaliza, o que é que se quer dizer? Que a oportunidade de salvação terminou. Eu tenho um vídeo onde eu explico que há base bíblica e base bíblica muito, muito sólida para nós acreditarmos que há um fim do tempo da graça que precede a segunda vinda de Cristo. Porque aqueles que não têm um conhecimento muito profundo dos acontecimentos finais, pensam que o tempo da graça e a segunda vinda de Cristo coincidem no tempo. Não coincidem. Não coincidem. Até porque entre o tempo da graça e a volta de Jesus há uma série de acontecimentos que têm de se cumprir. Exatamente. Entre eles, por exemplo, o derramamento das sete últimas pragas. Não só, mas também... O decreto de morte, o livramento... Então, reparem bem, quando nós olhamos para a cronologia dos acontecimentos, ou o cronograma, eu prefiro dizer assim, porque a cronologia entende que estão lá datas e nós não sabemos as datas. Portanto, quando nós olhamos para um cronograma dos acontecimentos finais, nós vemos que o tempo da graça termina entre dois decretos. O decreto dominical que antecede o fecho do tempo da graça e o decreto de morte que já é póstumo ao tempo da graça ter terminado. Ou seja, eu faço a seguinte leitura, que é a seguinte. Quando sair o decreto dominical, o povo de Deus saberá que estamos... Está prestes a terminar o tempo da graça. Entramos na reta final dos acontecimentos mundiais. Isto é como uma corrida de Fórmula 1, andam lá as curvas, mas finalmente fez a última curva a meta à vista. Portanto, quando sair o decreto dominical, o povo de Deus sabe, entramos na reta final. Mas isto é garantido, não há dúvida absolutamente nenhuma quanto a isso. Entramos na reta final. Agora, quando entrarmos nessa reta final, vai haver aqui uma série de acontecimentos quase em simultâneo. repare bem, o decreto dominical vai fazer o tal peneiramento. E porquê? Porque quando as pessoas virem que, quer dizer, ou é as suas convicções ou é a vida, quer dizer, ninguém vai dar a vida por uma convicção da qual não esteja bem seguro, não é? Eu acho que não. quer dizer, todos os mártires que houve ao longo da história, porquê que eles deram a sua vida como mártires? Porque eles estavam plenamente convictos daquilo em que acreditavam. Aliás, até aqueles que têm convicções erradas fazem isso. Aqueles malucos daqueles fundamentalistas islâmicos que se fazem estourar com bombas, eles estão mais do que convencidos de que vão para o paraíso e que estão lá 70 ou não sei quantas virgens à espera deles. Portanto, também o fazem com uma convicção. Mas, aqui, temos que fazer a distinção entre convicções verdadeiras e convicções falsas. Pois bem, nós acreditamos com base na palavra de Deus, que é a verdade, que, portanto, quando nós formos confrontados, portanto, com esse decreto que vai sair, nós aqui temos de ter convicções, estou a falar do povo de Deus, temos de ter convicções muito firmes, muito sólidas. Agora, aqueles que não tiverem essas convicções sólidas, isso é a tal palha que... E vão capitular com muita força. Capitular. Eu volto aqui a referir um texto que eu já li aqui a semana passada e que foi este. A marca da besta está em... Volto mais uma vez a mostrar, portanto, eventos finais, página 150. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo, ou seja, foram-se acomodando à mentalidade reinante. Isto é algo muito importante. Por exemplo, quando Daniel e os seus três companheiros chegaram à Babilónia, qual foi o intuito de Babilónia? O que é que o rei de Babilónia quis fazer com esses jovens? Quis acomodá-los à sua mentalidade. Por isso é que lhes mudam os nomes, ou seja, para eles esquecerem do Deus que estava gravado nos seus nomes e pôs-lhes outros nomes que tinham relação com os deuses de Babilónia. Ou seja, o que é que ele quis fazer? Quis fazer um reset mental. Ou seja, fazer uma limpeza do disco duro e agora colocar ali. Só que eles não permitiram que isso acontecesse. Pois bem, a Babilónia do tempo do fim vai fazer a mesma coisa. Vai querer formatar a mente de todos os habitantes do planeta. E, portanto, todos aqueles que não se deixarem formatar por esse modelo é que serão postos na mira, como sendo indivíduos a abater. Então, reparem, quando sair o decreto dominical, aí será a grande, grande, grande prova. E, portanto, o que é que acontecerá? Pois bem, diz aqui, portanto, muitos que se cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil se someter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se às carnes e insultos, ameaças, prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Ou seja, aí a sacudidura atingiu o seu clímax. Só fica trigo puro genuíno dentro da igreja. A escória, a palha, sai toda para fora. Agora, no final deste capítulo, também diz aqui algo muito interessante. Na página 157, diz assim, estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. O que é que isso quer dizer? Muitos que são hoje membros da igreja remanescente vão sair. Aliás, Ellen White numa declaração do grande conflito diz que uma classe numerosa ao vir a tempestade saiu. Que tempestade é esta? A tempestade provocada pelo decreto dominical. Porque aí vão ser todos confrontados com um decreto que os proíbe de serem parte integrante da sociedade. E repara, esta sociedade está a caminhar cada vez mais no sentido de ser uma sociedade globalizada, global, e portanto não fazer parte dessa sociedade, quer dizer, é votar as pessoas ao ostracismo, para usar um termo que era usado na antiga Grécia. E portanto, o que eu agora não posso comprar nem vender, como é que vai sobreviver a minha família? E aí muitos dirão, ah, mas Deus sabe que eu tenho uma família para sustentar. Então, eu vou trabalhar ao sábado, mas Deus sabe que eu, no meu coração, é o sábado que é o dia do Senhor. Mas vai trabalhar ao sábado. Sabe que o sábado é o dia do Senhor, mas vai trabalhar no sábado. Bom, isto não bate a bota com a perdigota, como se diz em bom português. Portanto, há aqui uma grande incoerência. Portanto, esse decreto vai ser uma prova que vai fazer a separação final. E diz aqui que, estandarte após estandarte, portanto, grupo após grupo do exército que nasce juntava ao inimigo, e agora para. E tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo e Deus guarda os mandamentos. Ou seja, vai haver uma migração nos dois sentidos. Ou seja, vai haver um grande grupo de pessoas, uma classe numerosa. esta classe numerosa leva-me a pensar, eu não sei se estarei certo ao afirmar isto, leva-me a pensar que será a maioria daqueles que são hoje membros da Igreja Adventista, a maioria a abandonar-vos-á. Vai sair. Classe numerosa. É assim que eu entendo, posso entender mal, e admito isso perfeitamente. Mas uma classe, essa é a expressão de Ellen White, uma classe numerosa sairá. Mas, essa classe numerosa, ou seja, os lugares deixados vagos por essa classe numerosa que saiu, vão ser preenchidos por aqueles que vêm de fora. E agora a pergunta é, então e como é que aqueles que estavam lá fora agora vêm? Com o efeito da pregação do alto clamor. Ou seja, o povo de Deus, aquele que ficou fiel ao Senhor, será revestido com a chuva seródea, com o poder do Espírito Santo. Ao serem revestidos da chuva seródea, pregam, e pregam com todo o poder e essa pregação vai mexer a terra, vai abandonar a terra até os seus fundamentos. Abandonar a Babilónia, pôr em causa a Babilónia. Exatamente. E então, os verdadeiros filhos de Deus que ainda estão em Babilónia vão todos sair, não vai ficar lá nenhum. Pastor, há dois comentários que eu quero fazer a isso. Em primeiro lugar, sendo triste e lamentável que muitos abandonarão o povo de Deus, há um aspecto positivo aí que a mim me deixa muito tranquilo, pastor. É que de acordo com a explicação que foi feita, aqueles que abandonam o povo de Deus são os infiéis. Aqueles que querem ser fiéis a Deus, ficam. Apesar da casa poder cheirar mal, apesar de haver problemas, são aqueles que ficam. É o primeiro ponto. Ó, Filipe, se me permites, se eu tenho aqui esta citação, já tinha em mente, está também neste livro, página 155, diz assim, a grande questão que está tão próxima, e depois há aqui um parênteses reto que é aberto, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E agora escuta bem isto. E ele, ele com E maiúsculo, ou seja, ele Deus, terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva seródea. O que é que isto quer dizer? Há muitas pessoas que pensam, ah, os pastores estão em apostasia, a igreja está em apostasia, a liderança da igreja está em apostasia. Bom, deixem-me dizer-vos, eu admito plenamente, e se, contra facto, não há argumentos, que há muitos líderes da igreja que estão a caminhar por um caminho que deixam muito a desejar para dizer o mínimo. Líderes, membros, em todo o lado disso. tudo, tudo. Ou seja, não pensemos só nos membros, enfim, no povo em geral, pensemos na liderança da igreja também. E não vamos tapar o sol com uma peneira, a igreja sempre foi assim ao longo do tempo, também não há grande novidade. Bom, e já agora, uma outra citação que também vem aqui neste capítulo, este capítulo para mim é um capítulo crucial, diz assim, muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo para que possam viver com Ele. E as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Bom, quem são estes homens que ocuparam posições de responsabilidade? Só me vem à cabeça um grupo, é a liderança eclesiástica da igreja. Portanto, haverá muitas apostasias entre líderes, entre pastores. Está escrito, eu acredito. Não há volta a dar. Agora, quando vier a tal prova, diz-nos aqui, a Lenuai, que ele terá na igreja um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva. O que é que eu entendo disto? Que o lixo vai sair todo, a palha vai sair e os que ficarem são os puros, são os leais, ou seja, Deus terá na sua igreja remanescente, terá um ministério puro e será com esse ministério e com os membros que estão associados que a obra será terminada. Ou seja, quando eu me afasto da igreja, porque a igreja supostamente tem apostasia, eu estou a fazer o contrário daquilo que Deus diz que vai acontecer. Exatamente. Não há outra maneira de concluir. E mais, quem põe as pessoas lá fora é Deus. Agora, se eu, por minha iniciativa, me ponho fora, então eu estou a fazer o trabalho que só Deus é que pode fazer. Estou-me a pôr no lugar de Deus achando que eu posso fazer aquilo que só Deus pode fazer. Isso é muito grave. O pastor introduziu há bocado exatamente esse confronto entre a verdadeira e a falsa religião que recebe o seu apogeu no momento do decreto dominical que precipita a última pregação antes do fim do tempo da graça. Não quer dizer que ela não estivesse já a acontecer, mas que a precipita sob a forma do alto clamor em que os servos de Deus são ousados como nunca, corajosos como nunca, alguns pagam com a vida, outros pagam com a liberdade. Aí vai haver mártires nesse tempo. Com certeza. Mas já não vai haver mártires depois do tempo da graça determinada. Não faz sentido porque depois do tempo da graça determinada já não há mais oportunidade de salvação, acabou. Certo. Agora, esse confronto que nós estamos a falar entre a verdadeira religião e a falsa religião, dissemos já a semana passada, entre o verdadeiro sábado e o falso sábado como ponto culminante desse conflito. É o ponto culminante. O ponto culminante. Sem dizermos a palavra Armagedon, já estamos a explicá-lo aqui. Sim, sim. Mas deixa-me agora avançar no meu raciocínio. Ok. Então, nós temos o decreto dominical que vai desencadear uma série de coisas. Portanto, a sacudidura atingirá o seu clímax. Haverá esta separação. A palha sai da igreja. Só fica trigo genuíno, incluindo a liderança. E agora, sob esse trigo genuíno que fica na igreja, só fica trigo. Porquê? Porque, reparem, Amós 9.9 diz eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. Mas depois diz. Então, Deus, sacode. Eu vou ler esse texto. Não se trata, enquanto o pastor procura, não se trata de ser a igreja, ser os membros da igreja que definem o joio sair e o triunificar. Deus é que faz justamente esse tipo de aflição e de medida. Eu vou ler. Eu vou ler. Amós 9.9 diz assim. Porque eis que darei ordens, darei ordens, é a Deus a falar, e sacudirei, eu sacudirei, a casa de Israel entre todas as nações. Porquê a casa de Israel entre todas as nações? Porque há israelitas entre todas as nações. Ainda a semana passada falávamos dos israelitas espirituais. São esses os verdadeiros israelitas. E sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode trigo no crivo. Agora, reparem, esta frase para mim é fabulosa. Sem que caia na terra um só grão. Ou seja, não haverá nem uma só pessoa genuína, sincera, que será posta fora. Seria injusta parte de Deus pôr fora os genuínos, não é? Não. Só o que é palha é que sai fora. Só o trigo partido, o que não presta, sai fora. O trigo puro, genuíno, esse fica. Portanto, esta ideia de que os santos têm que abandonar a igreja, no tempo do fim, a igreja remanescente, é totalmente falsa. É contrário àquilo que é... É contrário ao que está revelado. Quem sai é o joio. Quem sai é a palha. Aliás, isso até é um raciocínio tão atroz, que se pensarmos isso, se os bons saírem, vamos dizer assim, aos olhos de Deus, não somos nós aqui que vamos a ferir quem é bom e quem não é. Se é um julgamento que compete a Deus. Claro. Se aos olhos de Deus os bons saem, então Satanás prevalece contra a igreja que só ficam lá os deles. Exatamente. Não faria sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo. Portanto, na hora certa, no momento certo, de acordo com o juízo divino, o Senhor afasta da sua igreja aqueles que... Limpa a igreja. E depois, sobre esses que ficam, que é o tal ministério, como diz aqui, puro, leal, santificado, sobre isso, deixa o poder do Espírito Santo na forma de chuva, chuva seródia. E agora, batizados com essa chuva seródia, farão o mesmo que os apóstolos na igreja primitiva fizeram sob o efeito da chuva temporã. E o que é que aconteceu quando caiu o Espírito Santo na forma de chuva temporã na igreja primitiva? Milhares se convertiam num mundo de dia. Ora, aí está. O que é que vai acontecer no tempo do fim quando vier a chuva seródia? Todos os filhos de Deus que ainda estão em Babilónia, as tais ovelhas de que Jesus falou que estão noutros apriscos, todas elas, ouvindo a voz do bom pastor através de bocas humanas, e aqui até me custa dizer isto porque me emociono, como é que Deus pode usar pessoas tão simples, tão fracas, para poder apresentar uma mensagem ao mundo que é tão poderosa? Quer dizer, isto para mim... Não pode ser força humana isso? Isto para mim, reparem, eu já tenho dito isto em público, eu não sei se Deus me irá dar essa graça, mas que eu tenho no meu coração o desejo de pertencer àquele número de pessoas que irão dar o alto clamor, isso tenho. Deus sabe, volto a dizer, eu não faço disto uma batalha na minha vida, mas já disse ao Senhor em oração várias vezes, Senhor, para mim seria uma grande honra eu fazer parte daqueles que irão dar o alto clamor. Agora, eu tenho a plena perceção que se um dia isso me acontecer é único e exclusivamente pelos méritos do Senhor, os meus são zero, é pela sua graça. Então, repara, se eu sou tão beneficiado com a graça de Deus, como é que eu poderei falar de outra coisa a não ser da graça de Deus? Agora, é fantástico o Senhor usar seres fracos, mas que foram transformados pelo seu poder, pela sua graça, e usá-los na proclamação da mensagem que segundo Helen White será a mensagem mais solene que alguma vez foi pregada à raça humana. É o alto clamor, a mensagem mais solene de toda a história humana. Portanto, nós estamos a viver tempos fabulosos. Agora, o alto clamor é dado quando todas as almas sinceras fizeram a sua escolha e vieram para o povo de Deus, Deus é que é omnisciante, Ele é que sabe, quando Ele viu que todas as pessoas que eram sinceras fizeram a escolha aí e só aí é que Ele terminou o tempo da graça. Ou seja, aquela ideia de que aquela pessoa, coitadinha, ela estava quase a chegar lá, mas só por um bocadinho, olha, chegou lá, pronto, a porta já se fechou. Não, isso não acontece assim. Quando Deus fechar a porta da graça, Ele o fará quando Ele souber, e Ele é o único que consegue conhecer o coração de todos os filhos dos homens, segundo está escrito em 1º de Reis 8, 39, quando Ele souber que aquela pessoa, mesmo que lhe fosse dada mais um dia, uma semana, um mês, um ano, dez anos, cem anos, essa pessoa não se iria a converter mais. Portanto, quando o Senhor, olhando para os corações, ver que as decisões estão tomadas, assumidas, e tiverem o povo de Deus separado à parte e os ímpios noutro grupo à parte, aí, e repito, e só aí termina o tempo da graça. E quando termina o tempo da graça, o que é que começa a acontecer? Começam a cair as pragas. E quando a primeira praga cair, diz que cai, é tipo úlceras que caem sobre aqueles que receberam a marca da besta. E agora posso imaginar este raciocínio é meu. Eles ficam furiosos por estarem com aquelas úlceras e todos, se calhar, indispostos, e acussarem, sei lá, o que é que possa acontecer, que eles vão dizer, isto é a maldição de Deus, está a cair sobre a terra por causa daquele grupo. E vão-nos apontar, nós é que somos o perturbador de Israel. E com esse grupo está-se a referir aos que guardam os mandamentos, em especial o sábado. Exatamente. Para deixar claro. Ellen White diz-nos que nós iremos ser conhecidos, nós o povo de Deus remanescente, iremos ser conhecidos como a seita dos observadores do sábado. É o título que nos darão. Aliás, isso faz... É um título muito pomposo, aliás. Isso faz-me lembrar quando acaba, e falaremos já se calhar um pouquinho de Elias, quando acaba de ser Elias, bom, esta desgraça, desta seca, está a acontecer... Tu és o perturbador de Israel. A culpa é tua. Quando, na realidade, ele era o único que era justo aos olhos de Deus. Exatamente. Aliás, também, bem, Elias não se vê derrugado. Ele também não respondeu, não, tu e a tua casa é que são. Elias estava a pregar debaixo do alto clamor, certamente, para o tempo dele. Exatamente. Pois bem, quando isto se der, ou seja, quando os ímpios ficarem tão enfurecidos, tão enfurecidos, achando que o remando de Sendeck é o culpado, então aí é que vão fazer o decreto de morte. Como que é dizer? Não, não, não. Esta seita tem que ser estirpada. Não há mais tolerância que possamos dar. Ou seja, o decreto de morte é feito já quando o tempo da graça terminou. Porque eles aí, reparem, o Espírito Santo já se afastou deles. Ou seja, é completamente espíritos demoníacos que controlam as mentes deles. Ou seja, Babilónia... Então, eles fazem o decreto de morte, mas atenção, o decreto de morte é feito, mas é posta uma data para a sua execução. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante do livro de Esther. É que o livro de Esther diz que também um decreto de morte foi feito para destruir totalmente o povo de Deus da altura, que era o povo de Israel, e nesse decreto constava qual era a data em que o decreto deveria ser posto em execução. e a diferença que vai desde o dia em que o decreto foi assinado até ele ser posto em execução era 11 meses. E eu me pergunto a mim, isto é apenas uma pergunta que eu deixo no ar, será que no tempo do fim nós teremos também entre o momento em que o decreto de morte é feito até o dia em que ele será executado 11 meses? Para mim, isso faz algum sentido quando, por exemplo, a Bíblia diz que o tempo das pragas foi um dia. ora, um dia em Bruxia é um ano. Ou seja, desse um ano, desses 12 meses, 11 meses, podem ser desde o decreto de morte foi feito até ele ser executado. Mas, assim como no tempo de estere, quando chegou o dia em que o decreto de morte deveria ser executado, nenhum judeu foi morto, foi o dia de libertação, também no tempo do fim, nenhum daqueles que permanecem vivos quando o tempo da graça terminou, nenhum deles morrerá. e o dia em que o decreto de morte tiver para ser executado será um dia de libertação. Ok? Agora, temos aqui 11 meses, supostamente, é uma interpretação minha. Dos 12 meses, faltam um mês. Esse um mês, nós podemos, talvez, colocar... Eu tenho aqui os textos para introduzir, justamente, para estar aqui nós temos. Podemos, talvez, meter metade desse mês no início e metade desse mês no final. Ou seja, desde que acaba o tempo da graça até sair o decreto de morte, poderá haver um período de 15 dias. E desde o livramento até à vinda de Cristo, todos os 15 dias. O pastor falou há pouco de que num dia virão as suas pragas sobre a Babilónia. Isso está em Apocalipse 18, 8. Eu tenho os textos todos. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome e será queimada no fogo porque é forte o Senhor Deus que a julga. E quanto aos outros 15 dias que faltam, ou melhor, faltam um mês, não é? Para completar esse ano, tendo em conta os 11 meses da profecia de Daniela, esses 15 dias, nós podemos tirá-los dos versículos 10, 16... Profecia de Estéreo. Profecia de Estéreo. Nós podemos tirá-los os 15 dias dos versículos 10, 16 e 19 do capítulo 18 quando diz que numa hora cai a Babilónia e numa hora ela é assolada com todas as suas riquezas. 15 dias, uma hora em 15 dias. Exatamente. E nós podemos colocar isso no fim, porquê? Porque mesmo... E atenção, Filipe, não estamos aqui a fazer... Reparem, eu conheço muito bem aquelas citações de Helena Noel que diz que depois de 1844 não há mais profecia cronológica. Agora, profecia cronológica é uma profecia que indica o tempo em que vai terminar. Nós não estamos aqui a dizer que isto vai acontecer em tal ano ou em tal ano. Nada disso. Não, porque não... Estamos apenas a correlacionar internamente os acontecimentos do tempo do fim. Por isso é que eu há bocadinho falei não em cronologia mas em cronograma. Ok? Isto fica bem claro. Ou seja, nós podemos saber quanto tempo vai demorar, por exemplo, é consensual que há um milénio após a vinda de Jesus. Certo. Nós sabemos quanto tempo demora mas não sabemos o dia em que começa e o dia em que termina. Exatamente. Ou seja, quando falamos nos tempos que estão determinados no capítulo 18 do Apocalipse sabemos quanto tempo demora mas não sabemos em que dia começa e em que dia termina. Perfeito. E portanto, se alguém perguntar mas está a marcar a data não porque eu não sei quando começa. Nem mais. Agora, quando eu ver as coisas acontecer aí Deus já determinou o dia em que começa eu posso saber quando vai acabar. Exatamente. Isso aí já é diferente. Hoje eu posso saber não, nem de perto nem de longe nem o dia nem a semana nem o mês nem o ano nem o século eu posso estar agora aqui a dizer um pouco de coisas. O século já é... Talvez este em que estamos. Mas ainda assim é talvez. Ainda assim é talvez. Mas esse talvez já me custe a engolir. Esperemos que tenha razão que seja este. Não tenho dúvidas. Bom, mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, pastor, com relação à preponderância e à relevância de Babilónia no meio disto tudo, quando há o grande ajuntamento conglomerado mundial de Babilónia sente-se poderosa. e vê que é apenas um pequeno grupo se eles são pequenos fácilmente os poderemos derrubar mas não conseguem derrubar porque não conseguem derrubar a consciência deles. Aliás, há uma frase muito célebre que diz podem-nos tirar as nossas propriedades podem-nos tirar tudo o que nós temos até podem tirar os nossos vídeos até podem tirar a nossa vida não podem tirar a nossa fé. Isso não podem. E não podem tirar a guarda do sal. O que é que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo mas a fé dele não perdeu. Agora, depois, mesmo quando as pragas começam a ser derramadas e Babilónia fica assustada porque elas não são derramadas sob o tal grupo que é o opositor. O que é que a Babilónia faz? Bom, faz aquilo que todos fizeram ao longo do tempo e que Isabel quis fazer com Elias e que Irodes quis fazer com João Batista. Não conseguimos derrubar a pregação derrubamos os pregadores. Exatamente. Então Babilónia vai atrás com o decreto de morte para derrubar os tais dissidentes que são acusados Serem os perturbadores da paz mundial. Abençoados dissidentes dessa dissidência quero eu pertencer. Amém. Essa quero eu pertencer. Também eu. Vão tentar derrubá-los. Não sabem eles que essa dissidência está protegida por um poder maior que é a Babilónia. Muito maior. E o que é que acontece? Quando a Babilónia, tal e qual como no tempo de Estéreo, quando o Amá pensava que naquele dia finalmente ia acabar com os judeus, quando a Babilónia pensa que naquele dia finalmente vai acabar com os observadores do sábado, pelo contrário. Vira-se o feitiço contra o feitiço. O Deus dos observadores do sábado é que acaba com eles. Exatamente. E eles percebem claramente que aí estiveram enganados. Só que há aqui um problema, pastor. Tarde demais percebem que os judeus foram enganados. Tarde demais percebem. Assim como aconteceu no tempo do dilúvio, tarde demais eles se aperceberam que tinham feito a escolha errada. Que a porta estava fechada. Não houve oportunidade de entrar para dentro da arca. Não houve. A teologia da segunda oportunidade não é bíblica. Não existe. Não é bíblica. Por isso eu tenho muito medo daquele conceito que circula no nosso meio de que depois de terminar o tempo da graça podemos continuar a pecar ou iremos pecar. Cuidado. Eu volto a enfatizar. Isso é muito perigoso. E eu, oh Felice, se me permite, se eu já recebi alguns comentários, bom, grande, grande número de irmão já se mostrou favorável em relação àquilo que eu tinha dito. Mas recentemente houve um irmão, enfim, com muito estimo, que me criticou, portanto, dessa posição que um dia aqui numa lição eu apresentei. E ele disse que eu era incoerente por dizer que, portanto, eu não clamo ser, portanto, estar isento de pecado, mas que digo que é possível. Bom, eu pessoalmente creio que não é nenhuma incoerência porque eu enfatizei e volto a enfatizar que a ênfase não é para ser posta em mim. a ênfase é para ser posta em Deus. Porque é em Deus é que nós temos as vitórias, não é? Em nós mesmos. Mas há aqui uma incoerência que eu gostaria de chamar a atenção e que é a seguinte. Eu tenho ouvido alguns comentários do que se tem passado no Brasil e esses comentários, reparem, há coisas que eu ouço, há outras coisas que eu já pude constatar, que eu já pude ver, já vi vídeos, porque hoje vivemos numa sociedade global, não é? Quer dizer, não é por estar aqui em Portugal e estar muito longe do Brasil que hoje não podemos saber o que é que lá se passa, não é? Porque as coisas estão no mundo virtual, não é? E eu já ouvi afirmações de alguns teólogos lá que eu, sinceramente, eu deixo-me muito, 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 muito a desejar. e segundo ouvi alguns dizerem que há alguns irmãos lá que por acharem que nós podemos em Cristo vencer o pecado que são mal vistos, são rotulados de perfeccionistas, etc. Bom, eu quero deixar aqui uma sugestão e a sugestão, é só uma sugestão, e a sugestão é esta, é que se é verdade, segundo esses teólogos, se é verdade, ou esses pastores, se é verdade que nós podemos pecar até à volta de Cristo, então se os perfeccionistas estão em erro, deixem-nos pecar à vontade. Porquê que não podem pecar à vontade? Deixem-nos pecar, deixem-nos acreditar no seu erro, no seu suposto erro, deixem-nos acreditar. Porquê que os encostam à parede dizer que se não pensam de outra maneira são eliminados da Igreja? Então vocês não são coerentes com a vossa própria teologia, sejam coerentes. Portanto, volta a dizer, se podemos pecar até à vinda de Cristo, então deixem lá os perfeccionistas pecar, deixem lá, eles dizerem o que é que acreditam. Bom, há aqui uma coisa que eu gostaria também de dizer. Este espírito de que quando o líder diz uma coisa que toda a gente tem que dizer amém, este não é o Espírito Cristo. Este é o espírito contra o qual Martinho Lutero e todos os reformadores protestantes lutaram. Contra este espírito do clero, católico ou romano, que dizia nós podemos, nós temos autoridade, nós dizemos. Este espírito não pode existir em nenhum ministro adventista do sétimo dia. quando alguém me contesta, eu devo dar toda a liberdade a essa pessoa de me contestar. Posso aceitar ou não aceitar o que a pessoa me tem a dizer? Isso é diferente. Eu não tenho necessariamente que aceitar da mesma forma que o membro da igreja não tem que aceitar aquilo que como pastor eu veiculo. Por isso eu gosto de veicular apenas e gosto de provar aquilo que eu acredito com base no assim diz o Senhor. Agora, se as pessoas se opõem ao que está claramente escrito, não é contra mim que fazem guerra, é contra a palavra de Deus. Uma vez houve um irmão que chegou ao pé de mim e disse, não concordo consigo. Eu disse, não tem problema nenhum, mas olha, vá refilar com Deus que a ideia dele não é minha. Ele calou-se. Eu defendo o que está escrito, o que a palavra de Deus diz. Agora, se há alguém que quer pôr em causa o que a palavra de Deus diz, o problema é dele, mas tem que se ver com Deus, não é comigo. Portanto, nós como ministros desta igreja, nós devemos respeitar a liberdade de opinião de cada um. Há pessoas que pensam erradamente, pronto, deixa pensar. Agora, não venham dizer também que a posição oficial da igreja é esta, porque não é. Reparem, eu ouço dizer lá no Brasil que a única posição oficial que é aceita é que, reparem, eu posso dizer que existem, olha, eu até tenho aqui este livro, Ele é no Há de Humanidade de Cristo, e este livro, portanto, foi publicado, portanto, pela Casa Publicadora Brasileira, onde aqui, claramente, o autor mostra citações de Ellen White e mostra claramente que dentro da Igreja Adventista Mundial há dois pontos de vista diferentes, dois pontos de vista que colidem um com o outro. Portanto, dizer que a nossa igreja... Vou-vos dar um exemplo. Eu próprio já vi no website do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral uma posição sobre, por exemplo, a natureza humana de Cristo como sendo a natureza de Adão após a queda. E outra posição que é a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo como sendo igual à de Adão antes da queda. E as duas posições foram colocadas como sendo oficiais. Ou seja, portanto, esta ideia de acreditar que só uma posição é que é a posição oficial da Igreja é falsa. Portanto, se alguém lhe tentar incutir a ideia de que você não pode ter essa convicção, por favor, reaja, apele para quem de direito porque isto não é verdade. E agora, eliminar alguém da Igreja por ter uma posição que não é condizente totalmente neste campo com aquilo que o pastor pensa, eu acho que isto é de uma atrocidade terrível. E, portanto, eu lamento dizer, mas se este Espírito reina, se este Espírito reina, se é verdade, os testemunhos que ouvi dizer que há pessoas que são disciplinadas como membros da Igreja, bom, uma coisa é ser disciplinado talvez por ter uma atitude que não é correta. Isso aí eu concordo. Repare, se eu pego também numa crença minha e passo a fazer guerra contra todos na minha Igreja e contra o pastor, etc., isso é errado. Eu já fui aluno de teologia, eu contestei inclusivamente pastores, mas sempre procurei fazer numa atitude de respeito. E muitas vezes numa aula eu refutava aquilo que um professor dizia, mas depois no final eu ia ter junto a ele pessoalmente e dizia, olha, professor, eu não concordo com aquilo que você disse, mas eu não tenho nada contra si, eu respeito a si. E eles até me abraçavam e houve uma vez um desses professores que era o que eu mais contestava, que às vezes ele ganhou tanta confiança comigo e gostava tanto de mim que às vezes eu estava calado e ele dizia, ó Paulo, tu estás aí tão calado, diz lá o que é que tu pensas. E ele fazia isto. Portanto, sempre tive uma atitude de discordar-me respeitosamente. E reparem, se nós queremos seguir um modelo de Cristo, nós devemos discordar, mas sempre de forma respeitosa. E portanto, se alguém discorda, mas não o faz de forma respeitosa, pois bem, aí eu compreendo que a Igreja possa dizer, ó irmão, você está a perturbar demasiado e portanto, agora, a pessoa ser disciplinada só porque tem uma convicção que não se coaduna com a convicção do pastor ou da liderança de uma Igreja Nacional que, por sinal, nem está em consonância com a Igreja Mundial, bom, isso aí deixa muito a desejar, é o mínimo que posso dizer. Bom, isto foi um aparte aqui porque queria comentar algumas coisas que me chegaram ao conhecimento e, portanto, nós, como Igreja Adventista do sétimo dia, nós, para nós, a autoridade máxima absoluta é a Bíblia e o Espírito de profecia. E quando nós analisamos corretamente a Bíblia e o Espírito de profecia, só há uma interpretação que sobressai, não há duas nem três. pastor, avançando já para a parte final e agora falando um bocadinho acerca do assunto do tal, famosíssimo, Armagedon, que é tão falado mas tão mal compreendido, como é que esta questão da batalha do Armagedon, o que é isto, como é que isto encaixa entre a Babilónia que vai cair, que assume uma preponderância, o povo que prega a favor da Bíblia, como é que esta questão do Armagedon encaixa aqui, até para desmontar um bocadinho o engano dispensacionalista e protestante que existe à volta disto? Bom, nós já estamos em tempo extra, mas eu gostaria de explicar um bocadinho melhor, vou voltar atrás para dizer o seguinte, reparem, quando nós olhamos para a Babilónia histórica, aquela Babilónia literal, aquele reino literal que existiu, reparem, nós tínhamos um reino literal, uma cidade literal, um reino literal chamado Babilónia, uma cidade literal que era a capital chamada Babilónia, por essa cidade passava um rio literal, essa cidade tinha muralhas literais e houve um homem de nome Ciro, um homem literal, que fez um acontecimento literal, que foi desviar o curso do rio Eufrates, um rio literal, para que as águas fossem desviadas para as areias do deserto e assim o nível de águas do rio Eufrates baixasse consideravelmente, eles pudessem entrar por baixo... Pelo leito do rio. Pelo leito do rio. É verdade que eles tinham uma grelha, portanto, a muralha, as muralhas, portanto, rodeavam a cidade, mas o rio entrava e saía da cidade de Babilónia. Por isso é que eles consideravam que a cidade de Babilónia era inexpugnável, porque com água sempre a correr lá, porque eles não imaginavam que fosse possível desviar um rio, não é? Com água sempre a correr lá, com os jardins que eles lá tinham para cultivar, portanto, nem tinham cedo, nem tinham fome, portanto, mesmo que houvesse um cerco, não havia problema nenhum. Bom, ora, o rio, eles não podiam fazer a muralha no rio, não é? Óbvio, não é? O rio senão não passava. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram uma grelha e essa grelha ia até ao leito do rio. Claro, pela grelha, ninguém podia passar, se fosse mergulhar, mas a água passava, obviamente. O que é que aconteceu no dia, na noite, que vem descrito em Daniel capítulo 5? Pois bem, eles estavam tão entusiasmados lá os guardas com a festa que havia, etc., esqueceram-se de baixar ou tinham levantado aquele... Isto é o que Flávio José conta. E então, quando as águas do rio Eufratos baixaram consideravelmente, Ciro, com as suas tropas, pôde entrar dentro de Babilónia, Babilónia caiu. Caiu literalmente. E ao cair Babilónia, o povo de Israel que habitava em Babilónia pôde libertar-se e voltar para Canaã. Ora, a imagética que o livro de Apocalipse usa vai-se basear nestes factos históricos. Porque nós temos aqui uma menção ao rio Eufratos na Sexta Praga e que o rio Eufratos, as águas vão secar, só que muitos protestantes interpretam isto literalmente, mas esquecem-se que todo o contexto é simbólico. Então, estas águas agora, aqui mencionadas no livro de Apocalipse, não são as águas literais como foram no passado. E repara, realmente foi pela secagem do rio Eufratos que Babilónia pôde cair, porque foi pela secagem do rio Eufratos que eles puderam entrar dentro de Babilónia e fazê-la cair. Agora, que águas é que são estas do rio Eufratos? Pois bem, Apocalipse 17, 15, diz que as águas que vistes são nações, tribos, povos, multidões e línguas. Ou seja, o que é que corresponderá, então, ao secamento do rio Eufratos? É um secamento não literal, mas simbólico. Se as águas são simbólicas e se as águas representam povos, nações, multidões e línguas, o secamento dos Eufratos significa que todas as nações do mundo que apoiavam Babilónia de repente vão tirar o seu apoio. Ao tirar o apoio a Babilónia, a Babilónia cai. E ao cair, o que é que vai acontecer? Está liberto, está liberto, portanto, a cena para o povo de Deus que estava, digamos, sob a opressão de Babilónia, agora ser libertado e ser levado para onde? Não mais para a Canã Terrestre, mas para a Canã Celestial. Portanto, a comparação é perfeita. O paralelismo é perfeito. Portanto, Babilónia cai porque aqueles que a apoiavam, os reis do mundo inteiro, conforme diz, vão tirar o seu apoio. E vão tirar o seu apoio porquê? Porque no dia da libertação, Deus vai se manifestar sobrenaturalmente, vai ouvir-se nos céus o dia e a hora da sua vinda, o povo de Deus vai ver aí o sinal da sua libertação e o que é que vai acontecer? Há um grande terremoto. Há um grande terremoto. Que transtorna a terra toda, os mares... E o que é que acontece? Deus também mostra no céu a sua lei e particularmente o quarto mandamento. E aí, pela primeira vez, ou... eu não diria todos, porque alguns fizeram conscientemente, mas uma grande maioria se aperceberá que afinal foram enganados. E o que é que vai acontecer aí? Aí, aqueles que apoiavam Babilónia vão-se virar contra Babilónia. E Babilónia cai literalmente. É desta forma que Babilónia cai literalmente. E vai-se cumprir aquelas palavras que estão mencionadas em Apocalipse 17, quando diz aqui, quase no final do capítulo 17, que... eu vou ler... versículo 15, o texto que citei há bocadinho de memória. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastado e despojado e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, executem a uma e dei à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Mas reparem como aqui chegará o tempo em que eles odiarão a meretriz. Eles vão reconhecer... E aí, o final, fomos enganados. E agora, o Espírito profissional é mais claro a especificar que muitos se voltam contra os falsos pastores e vão dizer vós enganaste-nos. Só que é tarde demais. Portanto, é desta forma que Babilónia cai. Porque aqueles que a apoiavam viram, reconhecem que foram enganados, ao reconhecerem que foram enganados retiram o seu apoio a Babilónia. Acabou. É o desmembrar total. E isto é o Armagedón. Isto é o Armagedón. A visão dispensacionalista faz aquela interpretação de uma batalha literal. Literal. Eu vi, aliás, a propósito deste assunto, eu vi um pastor americano que fez uma viagem a Israel. Aliás, como acontece, com milhares de pessoas que vão visitar os locais históricos da Bíblia. Eu também já lá estive. Em 2009, tive o privilégio de visitar Israel e estive lá no local que eles dizem... No Val de Megido. No Val de Megido. ele diz que neste lugar haverá uma invasão de norte do exército da Rússia e da Turquia. Vem do leste. O rei do Oriente. Exatamente. Que é a linguagem bíblica, aliás. Só que esse rei do Oriente é referência à vinda de Cristo. Haverá aqui uma batalha final que determinará... De que Ciro é um tipo de Cristo. Ciro foi um tipo de Cristo. Assim como Ciro foi usado por Deus para libertar, para fazer cair Babilónia e libertar o povo de Deus que estava cativo por Babilónia, também Cristo vai vir com a sua vinda ou antes da sua vida vai fazer com que Babilónia caia e vem para fazer o quê? Para libertar o seu povo. Portanto, o paralelo é perfeito, mas é perfeito quando nós interpretamos Apocalipse não de forma literal, mas simbólica, figurada. Agora, aquilo que é do Antigo Testamento, isso é tudo literal. O que é agora do tempo do fim, no livro de Apocalipse, é tudo simbólico. Ou seja, pastor, para resumir agora numa linha e para tocar, se calhar, um ponto fundamental, Deus precisa de um povo que o represente. Precisa não no sentido que ele seja incapaz ou que não consiga fazer por ele, mas Deus vai ter um povo aqui que o represente na guarda do sábado, na guarda dos seus mandamentos e não aderindo a estas teorias de Babilónia, de confusão e de mistura religiosa. E, portanto, tal e qual nós dissemos a semana passada, Deus não está a esperar de preparar um povo nesta ocasião. Deus está a preparar um povo agora, que fique de pé e que fique pronto para suportar quando isto acontecer. Muito bem, terminamos este assunto hoje, que, se calhar, muito mais avaria por dizer que a riqueza é tão grande, mas até já ultrapassámos mais do que o tempo que habitualmente estamos destinados. Podemos terminar com uma oração? Querido e bom Pai, estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é verdadeiramente uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque ela é o verdadeiro alimento que satisfaz as necessidades mais profundas da nossa alma. Ó Senhor, muito obrigado pela coerência extraordinária que a Tua Palavra nos apresenta. Isto realmente é um banquete para a nossa mente, para o nosso raciocínio, para as faculdades que Tu criaste e colocaste em nós. Senhor, muito obrigado pela Tua maravilhosa Palavra, que ela possa ser cada vez mais a norma, a referência, a bitola, absoluta, na nossa vida e na vida da Tua Igreja remanescente. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para o último estudo deste trimestre. Até mais. Tchau. 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 Tchau.